Fala galera, canal TalkBits com um joguinho pra vocês, trazendo agora World War Polygon Tipo uma guerra mundial poligonal, que legal, rimou né cara Seguinte galera, trazendo um joguinho aí pra vocês, eu já vou pedir uma parada muito da hora aí Se inscreva no canal, dá um like no vídeo pra ajudar aí E vamos pra uma missão, vamos ver como é que é esse negócio aí Você conhece esse jogo, se não conhece, você vai gostar Na verdade eu só comecei a experimentar o jogo, mas resolvi agora gravar esse vídeo Vou fazer um joguinho pra vocês, vamos embarcar juntos nessa? Então eu vou tirar aquela câmera agora, vai ficar só a minha linda voz Retornando, vamos para o jogo iniciar missão O que que nós vamos fazer nessa missão? Vamos lá 12 de maio, 1941, Enfant MacArthur, California, Israel Campo de treinamento militar, Estados Unidos da América né gente, parece burro Olha só, este campo militar, os caras malhando ali 1, 2, 3, olha os soldados aí, poligonais, olha que lindeza hein Está acontecendo Tyler Sim cara, mal posso esperar pra ser um soldado de verdade Ouvi dizer que este treinamento está um verdadeiro inferno Que se importa, ser soldado é a melhor coisa As garotas te amam, toda América te ama e francamente quase não é preciso trabalhar Não, não teve risada né, mas eu inventei Espero que você esteja certo cara, espero que esteja certo E aí galera, gostaram da dublagem? Será que tem futuro na dublagem? Vamos lá Não Vamos lá, vamos ver como é que é esse negócio aí Rolá gente, agora recolha o rifle M1 Vamos lá, vamos recolher o rifle M1 então gente Deixa eu dar um tiro Ah, não dá pra dar tiro, claro, não tem arma né Burro Pegar Autodesparo está ligado pro padrão É adequado pra maioria dos jogadores, você também pode Como eu não sou a maioria, eu vou desligar o autodesparo Aí os alvos, vamos atirar nos árvores Olha lá, vamos lá Acho que eu vou dar um tiro na cabeça, será que consigo atirar na cabeça? Opa, eita, headshot Eita, cara, melhora essa mira aí 20 pontos, tá bom Vamos ver aqui Mas como é que segura essa mira lá em cima, gente? Aí, vai para o próximo local Vamos para o próximo local Aqui Troque para a sua submetralhadora Olha a sub, hein? Beleza gente, agora sim Agora começou a ficar bonito o negócio 30 pontos Não, pontos Uhul Manda ver, pode ir mais perto né, filho Olha lá Não acabou ainda, filho? Vai para o local próximo E se lembrando que isso aqui é um jogo Eu acho que ele é demonstração Eu não sei, agora não lembro se é demonstração Agachar para o baixo do obstáculo Olha gente, tô achando legalzinho Tô achando divertido aqui Os gráficos bonitos Deixa eu ver, tô agachado ainda Olha aqui, falar com o sargento Receba novas ordens do seu sargento Ih, a tentação, hein? Falar O que eu vou falar? Foi Hã Flexão? Beleza Vamos para o chão Opa lá, hein? Isso aqui é Ah, sucesso! Um Dois Três Quatro Cinco Só cinco, tá bom? Tá bom assim, sargento Tá bom? Por isso que é mais, filho Escale por cima do obstáculo O obstáculo é o sargento Não Falou, sargento Ó, só para você ficar esperto aí Vamos lá no obstáculo, gente Corre! Escalar Ó lá, hein? Treinamento, milita Pegue a Danamite Cadê a Danamite? Trinta metros Será que eu tenho que ir? Ó, que gostosa essa água Boa, a Danamite, hein? Aí tá ficando bonito Vamos plantar a Danamite Vamos plantar a Danamite Planta, planta, planta E agora? Busque a cobertura da explosão Onde é que é a cobertura da explosão? Tá aqui, ó Acho que dava para eu pular ali Mas eu vou ficar aqui Uh, man! Grande explosão, hein? Opa, não, não atira não, filho Não chamou atenção Onde que é o próximo local? Ali, vamos Dezessete metros 10, 9, 8, 7, 5, 8 E agora? Granadas Tudo que explode em jogo de guerra É maravilhoso, hein? Isso sim é renovar Isso sim é renovar! Destrua alvos práticos com granadas Beleza, filho Como é que eu uso granada? Aperta no botãozinho assim? Isso Uhul, man! Uhul! Vá para o próximo local Você vê que Toda vez explode algo Nesses jogos Você sente uma bela emoção, não é? Cadê? Estou no próximo árvore Pegue o... Olha só, minha gente Sniper Sniper Dê um toque duplo para mirar com sua arma E usar a mira telescópica Da rifles Sniper Dê um toque para mirar com essa arma E usar a mira Entendi, filho Tá Olha lá, gente Uh, mas que mira mais esquisito Que que... Que que eu tô... Que o que? Tá, um... Nossa, velho Pera aí, vamos... Mas para, Sniper Onde é que tá? Onde é que tá? Deixa eu acertar um, pelo menos Vocês estão se movendo Não é pra se mover Eu tô prendendo ainda Eu sou um Sniper Mas um Sniper Iniciante Red Shot Aquele cara lá atrás também tem que matar ele Não tem nada Reloading Reloading Duplo toque Yeah, baby É, peraí, peraí É, esse aqui foi só pra ver se ele tava esperto Esse também, né? Porque eram dois caras Agora sim, viu? É isso aí, né, gente? Ó, bem na garganta Pare de mirar Com mira telescópica Dando duplo toque Na tela O que é aquele foguinho ali? Terminou o treinamento Eu fiquei com... Ah, eu vou apertar, gente O que que é isso? Ué? Ah, é tipo... Sei lá, velho Acho que é uma bola explosiva Mas vambora Vamos terminar o treinamento Porque eu acho que eu concluí com sucesso Com sucesso Com sucesso Opa, opa Opa, fi Ah, tá O cara tá com releão Dizem que era inimigo É isso aí, minha gente Vamos ver o que vai acontecer agora Anúncio importante A guerra na Europa está se espalhando Alemanha Está invadindo a França Com um ataque em grande escala Desejamos aos nossos amigos europeus A melhor sorte E que Deus nos abençoe Cara Isso é terrível O que você acha que vai acontecer? Os Estados Unidos vão... O que os Estados Unidos vão fazer? Nós? Não se preocupe A França é muito longe E tenho certeza que estamos seguros Vai nessa Não sei, James Tenho uma impressão ruim sobre isso Soldado James Que soldado corajoso temos aqui Uuuu Cala a boca A guerra não é assustadora, rapaz Eita, pensando o que? Não quando ela acontece Do outro lado de um oceano enorme Esse é o valentão, né? É O James Não, esse nome é James Soldado James, cara Quem que é o soldado James, mano? Missão cumprida Opa Concluída, galera Valeu, gente Vamos ficar por aqui, né? Por enquanto vamos só mostrar a missão de treinamento Dê um like aí no vídeo Se vocês quiserem que eu traga aqui a continuação Vamos para a missão depois Depois eu vou gravar o vídeo com a missão Mesmo assim Se vocês não quiserem, mesmo assim eu vou gravar Beleza? Mas é isso aí Um grande abraço Obrigado Se inscreva no canal Não se esqueça Para fortalecer e ajudar Talk Beats Até mais